O prefeito de Rio Branco, Tião Bucalon, e a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Suelen Araújo, acompanharam o senador Márcio Bittar em visita à Casa Rosa Mulher, Centro da Juventude e Crai Cidade Nova. O objetivo é conhecer os espaços e as políticas públicas desenvolvidas por eles. O prefeito Tião Bucalon falou sobre sua satisfação em acompanhar o senador e poder mostrar de perto as ações da gestão. Trazê-lo para poder visitar o trabalho que a nossa equipe faz com todo carinho, no sentido de cuidar de gente, cuidar de pessoas, desde o jovem até o idoso, para nós é fundamental que ele venha, conheça de perto o trabalho. Isso é ótimo porque o estimula a continuar ajudando muito mais a nossa política de assistência social. É um prazer para mim ver o Bucalon governando a nossa capital e visitar a Casa Rosa Mulher ao lado dele, da equipe dele, da nova secretária Suelen. Visitar aqui agora o Centro da Juventude e principalmente o que me toca vendo essas pessoas é a superação. Durante a visita, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Suelen Araújo, ressaltou que a secretaria está trabalhando com as demandas da enxurrada e da enchente na capital, que em breve informarão os requisitos para os atendimentos das famílias atingidas. Ela elogiou o trabalho desenvolvido pela Casa e os demais complexos existentes na regional. O nosso prefeito, Bucalon, ele tem esse olhar de cuidar de pessoas. Então, a gente não podia estar num lugar melhor do que a Casa Rosa e o Centro da Juventude. A Casa Rosa Mulher é um centro de referência que atende mulheres vítimas de violência. A gente atende através do serviço de psicologia, serviço social e assessora jurídica. A gente também oferece cursos para essas mulheres, porque a gente entende o quê? Não adianta só a mulher sair do ciclo da violência. Essa mulher tem que ter uma renda para poder se manter com seus filhos. E aí a Casa Rosa Mulher fortalece essa mulher para ser inserida no mercado de trabalho. Há quatro anos, Maria Sebastiana, de 57 anos, faz parte do grupo de mulheres acompanhadas e orientadas pela Casa Rosa Mulher. Ela passou 11 anos num casamento que lhe trouxe muito sofrimento. Segundo ela, sofria violência de todos os tipos por parte de seu ex-marido. Após o divórcio com os filhos ainda pequenos, ela passou anos sem direção de vida. Foi quando decidiu conhecer a Casa Rosa Mulher. Eu passava sempre aqui e eu queria muito saber o que significava a Casa Rosa Mulher. Eu cheguei muito chorosa, muito mal mesmo, caminhando para um quadro depressivo. Coisas que eu não falava para os meus filhos para não preocupá-los, eu guardava para mim. Sebastiana hoje conta sua história com a força de quem não sente mais a dor do que passou. Uma vida que superou as angústias e os obstáculos. Hoje, convive com o ex-marido e a atual esposa dele como amigos. A decisão pela cura emocional trouxe para ela uma nova perspectiva de vida. Comecei a estudar, voltei a estudar, fui tentar tirar minha carteira de motorista, que eu quero aprender a dirigir. Foi através daqui, com os conselhos dela, que eu me ressurgi. E me ressurgi para a vida. Eu sou e eu vou ser o que eu quiser. E aí